Estamos de volta com o nosso programa da comunidade. Chegou a hora de dar de presente uma nova vida para quem te deu a vida de presente. A Morar Mais preparou ofertas imperdíveis de filho para mãe. Afinal, ela merece muito. São casas e apartamentos do Minha Casa Minha Vida nas melhores localizações de Manaus. Com desconto do governo federal de até R$ 36.945. E TBI e registro grátis e mensais a partir de R$ 499. Tem ainda o sucesso de vendas, o Smart Arvoredo. Com dois quartos, academia e salão de festas climatizado próximo ao clube municipal. E sem falar no Vila Smart Campo Belo. Condomínio fechado de casas a 15 minutos da Ponte Rio Negro. E a entrega está perto. Visite o decorado nas lojas dos shoppings Amazonas e Suma Uma. E na Avenida Mário Ipiranga, no antigo colégio Objetivo. Realize o sonho da sua mãe e vencer Morar Mais. Informações 0800 042 42 22. Ainda dá tempo, viu? Porque a gente está no mês de maio e o mês das mães é inteiro. Não é só no dia, não. É o mês todo, o mês das mães. Na última sexta-feira, o projeto Arte Comunidade do município promoveu uma edição especial com o tema Negritude, numa escola do bairro da Paz, Zona Oeste. O evento foi em comemoração à abolição da escravatura no Brasil. E quem conta os detalhes é a Patrícia de Paula. Quatro personagens contadores de histórias falaram sobre a abolição da escravatura e negritude. Só que de uma forma lúdica. E tudo terminou com muitos risos, danças, abraços e até com um gesto conhecido como Deb Dance. O projeto Arte Comunidade é coordenado pelo Fundo Manaus Solidária. E tem como um dos parceiros o Parque Cidade da Criança. De onde veio essa trupe? Essa é a forma que nós temos de atender as crianças e colocá-la dentro do universo da arte. Afastar um pouco as crianças dessas atividades da internet, que disponibiliza um leque de atividades onde a criança vai para mundos muito distantes. Dentro do auditório da escola estava lotado de carinhas felizes por participar de várias atividades que também são levadas para as comunidades. A ideia é sempre essa, a gente proporcionar oportunidade de acesso à cultura, à arte, à história, a todas as coisas que podem bater um pouco da tecnologia e trazer um pouco para o nosso mundo real, para as crianças da cidade de Manaus. Teve até banta do projeto Curumina Lata, que faz música e arte ao mesmo tempo. Os instrumentos da banda foram feitos de materiais reaproveitados. E quem diria que um botijão de gás, uma tábua de passar, panelas, olha só uma lata e baquetas fossem capazes de produzir um som como esse aqui. A proposta é a gente reaproveitar esse material, recolher esse material de onde ele é jogado para a gente diminuir o impacto ambiental. Depois se leva a sala de aula e se transforma um possível instrumento de percussão. Eles não são instrumentos de percussão, mas eles passam por uma transformação sonora. Os alunos ficaram encantados com todos os ritmos, mas teve um que fez com que cada um deles colocasse a mão no coração. A cada dia eu venho me inspirando mais, porque a minha família já faz parte da música e isso só vem me inspirando a cada dia e eu adoro fazer parte do grupo Curumina Lata. Pelo jeito, os alunos gostaram muito das atividades. Que lindo! Trazer realidade para as pessoas numa época em que o Brasil também vivia como o resto do mundo, julgando as pessoas pela cor da pele. Que é isso, né? Como a gente é atrasado. Como o ser humano precisa ainda evoluir, infelizmente. Vamos com o Emerson agora, é, direção? Emerson Santos, no Minuto Oferta. Fala aí, Emerson. Já estou de volta! Isso mesmo, no programa da Comunidade no Minuto. Oferta com grandes ofertas e promoções para você. Olha essa promoção que está dando o que falar na cidade, hein? Bacia com caixa copada. Olha aí, ó. R$165,99 é o conjunto, viu? R$165,99 somente na cor branca, para você pagar no dinheiro e retirar na loja. E outros modelos aqui, para você que está construindo, para você que está reformando. Olha os coloridos aí, ó. Para combinar com a sua parede, com a sua casa, com a sua vida. Colocar mais cores na sua vida. Você vai encontrar aqui essa oferta e promoção. Agora, gente, atenção, muita atenção. Para você de cozinha, para você que gosta de comprar algo diferente para a sua cozinha. Eu sou apaixonado por cozinha. E você também? Então, dá uma passadinha aqui no Castelinho Material de Construção, que você vai encontrar as torneiras. Olha as torneiras. Último lançamento, as coloridas. Tem esse modelo aqui. Olha só esse modelo aqui. Atenção, telespectador. Olha só que lindo. Olha, design, praticidade, comodidade. Olha aí, ó. E sem falar na beleza que vai ficar a sua cozinha com essas torneiras, né? Olha que lindas, né? Ela é flex, né? Essa torneira flex. Olha, tem a cor azul, branca, vermelha, preto, hein? O preto predomina. E olha o amarelinho aí, ó. Chamar dinheiro. E outros modelos em torneiras que você vai encontrar para a área interna, área externa. Tudo isso. Olha esse aqui, que lindo. Esse é a cara da massa, hein? Cara da riqueza esse aqui, ó. Que lindo. Pois é. Tudo isso você vai encontrar no melhor lugar onde você vai fazer as suas compras. Vai parcelar nos cartões em até 12 vezes. Melhor atendimento de Manaus. Três endereços. Duas na Grande Circular e uma lá no Santa Etelvina. Você vai encontrar Castelinho Material de Construção. É por isso que está todo mundo aqui, ó. Comprando, aproveitando e economizando. Aproveitando as grandes ofertas e promoções. Todos os dias tem uma oferta especial para você. E aí? Agora é contigo, viu? Dá uma passadinha aqui. Está construindo, está reformando. O menor preço e a facilidade. E cobrimos a oferta da concorrência, né? Pode trazer para a gente que a gente cobra na hora aqui. O gigante da construção é claro para você. Márcia, bora construir. Bora reformar. Volto contigo. Ô, gente. Por que a moça lá do computador está triste? Por que ela está tão triste, gente? Não, vamos animar. É uma loja de vendas. Já todo mundo lá querendo reformar a casa. Todo mundo feliz da vida. Para com isso. 11 horas e 52 minutos. Professores de uma escola estadual localizada na Cidade Nova criaram um projeto para ajudar alunos do ensino fundamental na disciplina de matemática. É o supermercado na escola. Quem fez essa reportagem foi a Samara Maciel. O supermercado na escola foi realizado por cerca de 70 alunos do quinto ano do ensino fundamental da Escola Estadual Vilma Geber na Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. A atividade não envolve o comércio real, mas serve como exercício de matemática. Aqui, os alunos colocam em prática o que aprenderam dentro da sala de aula. É o momento que eles estão estudando na grade curricular operações matemáticas, problemas matemáticos que envolvem adição, subtração, divisão e multiplicação. E eu e a professora Erelda, que nós somos professores do quinto ano, tivemos a ideia de fazer um supermercado na escola. O momento em que eles poderiam verificar tudo aquilo que eles aprendem, mas sendo que na prática. Os alunos assumem funções como em um estabelecimento real. Hoje, quem comanda o caixa é a Daniela, de 10 anos. Eu olho para tudo por produto, eu assino, aí o cliente me paga, aí eu vejo o total e dou o troco para ele. O projeto também envolveu os pais, e alguns acreditam que essa é uma iniciativa importante para a aprendizagem dos pequenos. E isso vai ajudar nossas crianças a usar isso no final do ano, na nossa prova Brasil. A direção da escola já planeja uma próxima edição. Desta vez, alunos de outras turmas também vão ser avaliados. Sabe o que é isso? Ensinar os alunos a aplicar na prática o que eles estão estudando na escola. Acabar com essas histórias que você nunca vai usar. Não interessa se você vai usar agora ou se você nunca vai usar. O que interessa é a emoção de aprender uma coisa nova. E quando a gente aprende uma coisa nova, a gente fica emocionado, a gente se sente capaz de resolver qualquer coisa na vida da gente. Então vamos sempre pensar nisso, tá? 11 horas e 54 minutos, crianças com necessidades especiais são atendidas de forma gratuita na Associação Lar de Vitórias, localizada lá no Japiim, lá no meu reduto. Todo o trabalho é feito de forma voluntária. E quem conta para a gente é a Bárbara Mitoso. Há quatro anos, a Associação de Apoio Lar de Vitórias tem prestado atendimento de fonodiologia, psicologia, fisioterapia e assistência social às famílias com crianças especiais. O Lauro de Vitórias atende crianças de 3 a 17 anos que são especiais, com autismo, síndrome de Down, deficiências motoras e mentais. E todo o trabalho que é feito aqui é de forma voluntária. Eu trabalho aqui faz quatro meses e o sentimento é de gratidão, de felicidade. A gente está fazendo o nosso trabalho em prol das pessoas, do benefício das crianças, então a gente se sente bem. Para a Cíntia, os serviços são essenciais. Por causa da situação do filho, ela teve que parar de trabalhar e por isso não tem condições de pagar todo o tratamento que a criança necessita. Quando ele nasceu, ele já nasceu com melaminigocele, aí fez a cirurgia com três dias de nascido, que foi o fechamento da coluna dele. Com 28 dias ele recolocou a válvula de derivação. É desde lá, ele faz tratamento com fono, com a fisioterapeuta e com o neurologista. Sendo uma associação sem fins lucrativos, o Lar de Vitórias se mantém por meio de doações de alimentos, roupas, sapatos e acessórios. Além de fazer ações para arrecadar fundos e manter o local funcionando. A gente faz alguns eventos, como por exemplo, feijoada, bazar. E com esses eventos que a gente faz de arrecada, e automaticamente a gente vai fazendo um pagamento de luz, água, telefone. Pois o Lar de Vitórias atende cerca de 100 crianças, por isso o espaço precisa ser ampliado. Mas para conseguir fazer a obra do local, a associação necessita de doações. Quem puder ajudar financeiramente pode doar qualquer valor através desta conta bancária que aparece na sua tela. Mas se quiser doar materiais de construção, é só ligar para o telefone 98136-9816. Ou ir pessoalmente à sede da instituição localizada na rua Beatriz Portinari, número 252, Japiim. O Lar funciona de segunda a quinta-feira, das 8 da manhã às 4 da tarde. 11 horas e 56 minutos, exemplo de quem em vez de ficar reclamando, toma providências e age. Todo mundo tem que saber qual é o poder do agir. Em Itacoatiara, enquanto a cheia causa transtornos, a fartura do Jaraqui deixa feirantes e clientes satisfeitos, viu? Quem traz os detalhes é o William Cidade. Enquanto a cheia no Rio Amazonas causa transtornos na cidade e zona rural, no município de Itacoatiara, a fartura do Jaraqui deixa clientes e feirantes satisfeitos. O Jaraqui chega vivinho e é retirado da malhadeira pelo pescador na frente do cliente. Aqui na feira do bairro Jauari, no município de Itacoatiara, também é possível encontrar uma grande quantidade de curimatã, uma espécie de peixe também bastante apreciada aqui nessa região. Nessa época do ano, o seu José Alderique, que é peixeiro, comemora os lucros com o crescimento das vendas. É bom, dá mais um lucrozinho, né? Dá mais uma rendazinha melhor. E quando chega no escuro de julho, fica mais difícil de peixe, né? Mas agora no século do ano, agora fica bom de vender peixe, dá mais um lucrozinho, mais gente. Em vídeos que circulam pelas redes sociais, o momento em que um barco aparece com milhares de jaraquis. Olha aqui, pessoal! Primeiro proeiro! Arlei, papai! Olha aí! 30 mil! Em outro vídeo, gravado na frente da cidade, do outro lado do rio, moradores fazem a festa com o peixe. Ah, caramba! Meu Deus! 11 horas e 58 minutos, 11 horas e 58 minutos, nem tudo é de todo ruim, nem tudo é de todo bom, né? A gente sabe tudo que a gente enfreda com a cheia, mas olha aí, pelo menos os pescadores têm fartura pra poder vender os peixes. 11h59, vamos voltar ao vivo com a Meisha Piyama, que tá no Instituto Médico Legal, acompanhando a liberação dos 15 mortos do Complexo Penitenciário Anísio Jobim, que foram assassinados ontem, e agora de mais um morto que foi encontrado hoje no Centro de Detenção Provisória Masculino, Meisha Piyama. As investigações já começaram, Meisha? Bom dia, Márcia, novamente. Olha, depois de toda essa chacina que aconteceu na tarde de ontem, lá no Complexo Penitenciário Anísio Jobim, que resultou na morte de 15 presos, e hoje mais um detento foi encontrado morto dentro de uma cela, a CEAP informou que iniciou as investigações para tentar identificar os responsáveis por essas mortes. Segundo o secretário da CEAP, ele informou que as mortes foram ocasionadas dentro da quadra e dentro das celas, e que vai ser usada as câmeras de segurança ali do local para tentar identificar os autores desses assassinatos. Os detentos foram mortos por enforcamento e por estocadas feitas com escovas de dente. Ele disse que está tomando todas as medidas para tentar identificar esses responsáveis e que logo, logo a resposta será dada e que tudo isso será encaminhado para a justiça depois que eles identificarem esses responsáveis. Nós continuamos aqui no Instituto Médico Legal, onde os familiares estão aguardando a liberação dos corpos, mas até agora só um corpo foi liberado. O IML está tendo essa dificuldade em algumas digitais e na identificação dos corpos. Os quatro corpos estão sem identificação, o que está causando aí um grande problema e aí está ocasionando essa demora na liberação dos corpos. Márcia, eu volto com você. Obrigada, bem, Chapeão. Uma dificuldade que o Instituto Médico Legal está enfrentando, apesar de já estar com um programa atualizado e que agiliza a identificação da tiloscópica, como disse a perita lá do Instituto Médico Legal, em reportagem que nós trouxemos no Agora na semana passada. Só para você que está aí do outro lado ter uma ideia, pelo menos 213 presos, 213 pessoas foram denunciadas pela chacina que aconteceu em janeiro de 2017. Tem alguma coisa nesse, tem caroço nesse angu dessa história do Compage. Você está acompanhando agora as imagens de 2017, 1º de janeiro de 2017. Eu não acredito que 15 presos foram assassinados, 16º agora que está sendo julgado como suicídio, tenho a impressão que não foi suicídio, mas enfim, não estou lá, não vi o corpo nem nada, não posso nem colocar uma informação com mais firmeza, com mais segurança. 15 presos não são assassinados por um desentendimento entre um ou dois. Todas as vezes que acontecem desentendimentos dentro de sistema prisional, acontecem entre um ou dois. Agora, 15 morrerem? É muito estranho. Apesar da facção criminosa envolvida ali, que ocasionou essa chacina de janeiro, também uma das facções que desencadeou essa chacina em janeiro de 2017, já ter se manifestado por meio dos dirigentes aqui na região norte, de que o caso de ontem não tem nada a ver com briga de facção, que eles estão de boa lá. Os membros, os mandantes das facções, estão de boa lá no Mato Grosso. Eles estão presos lá no Mato Grosso. Mas tem alguma coisa errada nessa história. Vai caber agora a polícia civil, quem investiga, obviamente, a polícia civil é crime. A polícia civil vai investigar para tentar desvendar quem são os autores das 15 mortes e a motivação. Saber por que eles saíram matando 15 presos, descumpriram uma regra que eles mesmos estabeleceram, que é de nunca matar ninguém durante uma visita, nunca arrumar confusão com ninguém durante uma visita, para não trazer perigo e risco de vida aos parentes dos colegas lá de dentro da cadeia. E a gente está vendo aí essa rebelião, as imagens da rebelião de janeiro de 2017, onde 56 presos foram assassinados. Alguns presos chegaram a ser transferidos para então desativar da cadeia pública Raimundo Vidal. A Raimundo Vidal foi reaberta de urgência para poder receber os presos e separar as facções e ainda aconteceu homicídio lá dentro do da Raimundo Vidal Pessoa. Nesse caso que você está vendo aí, a gente está vendo armas, armamento. Eles estavam matando os presos com tiros, com facões, com armas brancas. Você acompanha nas imagens, pauladas, degolaram, foram mortos com requintes de crueldade. E na ocorrência de ontem, olha aí com o que eles foram assassinados. Isso aqui é uma escova de dente adaptada para virar um estoque. A gente está vendo as imagens aí, essa aí é uma escova de dente que provavelmente tinha uma das fotos de apreensão e os presos mataram uns aos outros por asfixia, com toda certeza de ter sido ali por... pegou corda, lençol e asfixiou, saiu esganando em alguns presos e outros morreram com essas escovas de dente que são raspadas no chão da cela ou lá na quadra, né? Que é um piso mais grosseiro para poder afinar a escova e fazer uma ponta. Você está vendo aí como é que se faz, né? A escova amulece o plástico e cria uma ponta para poder matar os colegas de cela lá, os outros presos, os outros detentos, que é como é feito. A gente viu aí, agora há pouco, que muitos deles se mataram na quadra, o que justifica, por exemplo, o voo lá do helicóptero da polícia militar ir atirando contra, atirando balas de festim contra os detentos que estavam na quadra ali do complexo penitenciário. Essa imagem, é a imagem que você está acompanhando agora, a gente está relembrando aqui a chacina de 2017, são presos fugindo, 148 presos fugiram nesse dia. Além dos 56 mortos, outros 148 fugiram. E 88 foram recapturados, 6 ainda estão foragidos. Lá em janeiro de 2017, você viu lá que eles estavam com armas, ou seja, teve todo um planejamento, né? A grande rebelião de janeiro de 2017, que já é considerada a segunda maior do mundo, só perde para o episódio do Carandiru, onde houve também muitas mortes. E a gente vê aí nas imagens que desde então, várias vistorias são feitas dentro do presídio para evitar de novo armas de fogo. Óbvio! O preso não pode ter acesso a arma de fogo dentro do sistema prisional. O agente perde o controle do preso que está com arma de fogo dentro do sistema prisional. Óbvio! Não pode ter celular, não pode ter arma de fogo, não pode ter estoque, não pode ter nada disso. E eles estavam armados com arma de fogo. Você acompanha nessa imagem o momento que eles saem atirando. A gente vê alguns agentes penitenciários ali, meio desesperados, sem saber muito o que fazer. Mas vai vir agora uma manada assim, né? Uma enxurrada de presos atirando inclusive ali contra as pessoas envolvidas ali. E usando os agentes como escudo, porque olha aí, olha o momento em que ele pega o agente e é feito de escudo. Olha o desespero do agente. Olha só que loucura. E eles atiram mesmo, mas nesse caso aí foi sim uma briga de facção criminosa. E aí desde então, a polícia tem sido muito pontual nessas vistorias, nessas revistas que são feitas cotidianamente nos presídios da cidade. Tanto ali no Complexo Penitenciário Anís Jobim, quanto no Instituto Penal Antônio Tridade e no Puraquequara, né? E a gente traz também o Centro de Detenção Provisória Masculino 1 e 2 e o Centro de Detenção Provisória Feminino. A gente está vendo que a Secretaria de Administração Penitenciária precisa se manter pontual nessas vistorias, mas mesmo, e é importante dizer, é importante dizer para você que está aí do outro lado, que a CEAP, ela tem toda, ela trabalha em conjunto com a Secretaria Executiva de Inteligência. A Secretaria Executiva de Inteligência trabalha tanto para a Secretaria de Segurança Pública quanto para a Secretaria de Administração Penitenciária. E a Secretaria Executiva de Inteligência precisa antever essas rebeliões. Elas têm capacidade, têm informações privilegiadas por meio ali de pessoas que estão infiltradas, policiais militares que estão ali infiltrados em ações para poder identificar isso, para poder antever essas ocorrências. Porque o bandido, ele só não dá jeito para trabalhar. O criminoso que está cometendo o crime só não dá jeito para ganhar dinheiro honestamente. Mas para cometer crime, meu irmão, eles fazem um milagre. Pegaram a escova de dente, fizeram arma. E aí, vai fazer o quê? Vai deixar todo mundo sem escovar o dente? Tá aqui, tua escova de dente. Escovou, devolve para cá. Vai ter que ter uma guarda de escova de dente dentro do Complexo Penitenciário Anísio Jobim. O preso não vai mais poder ficar com a escova de dente ali e tem que ter punição. Obviamente que, além do inquérito policial, que todos eles serão submetidos para se identificar os autores desses homicídios, eles também vão responder um processo administrativo disciplinar. É importante dizer que todo preso, quem está em regime fechado, quem está em regime, quem está prestes a receber ali uma liberdade provisória, numa progressão de... Olha o momento, olha o momento que ela está falando. E olha, olha o helicóptero, olha o helicóptero. E aí, o helicóptero está o quê? Disparando balas de festim para poder assustar os presos que estavam se matando lá na quadra. Lá na quadra estava tendo assassinato também. E aí, o que acontece, voltando à situação do processo administrativo disciplinar. Os presos vão ser submetidos a processos administrativos disciplinar e aquele que estava em vias de ter uma progressão no regime, passar do regime fechado para o regime semiaberto, aquele que ele pode sair, ficar o dia todo lá fora e voltar à noite, não vai acontecer mais isso. Não tem aquela história do bom comportamento, se não tiver bom comportamento, não vai ser liberado. Olha o desespero do familiar, né? desespero do familiar. A gente, eu me compadeço aqui das mães desses criminosos que sofrem, que estão na fila visitando esses criminosos e que em nenhum momento eles pensaram, eu não vou causar esse sofrimento para minha mãe, eu não vou causar essa tristeza para minha mãe. Vamos para o intervalo com essas imagens, viu, direção? Daqui a pouco a gente volta, não sai daí, não. Mentiram, disseram que eles iam para dentro das telas e eles não botaram, eles vêm da tela. Não botaram, mentindo para a gente. Eles não deixam direto do barulho. Eles não deixam direto do barulho. Eles não deixam direto do barulho. Tinha muita gente lá dentro. Mas já tiraram todo, não tem mais ninguém lá. Eles estão... Meu Deus! Ele está tirando! Ele está tirando!